O time saiu na frente, enganou todo mundo, mas não conseguiu segurar o jogo. O Alvihubro perdeu por 2x1 para o Bom Esporte e segue na lanterna da Série B do campeonato da segunda divisão com apenas dois pontos e o novo técnico estava lá e viu tudo. Vamos acompanhar. Todos os gols da partida saíram no primeiro tempo. O Náutico abriu o placar com a Islã. O zagueiro aproveitou o escanteio e fez 1x0. Mas, aos 41 minutos, Thiago Cardoso fez pênalti. Felipe Matheus cobra com categoria e empata o jogo 1x1. A virada vem com Rodolfo no finalzinho da etapa inicial. Uma bomba no ângulo, golaço. E 2x1, placar final.